Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta aqui em mais uma live, sim, mais uma live. Dessa vez não vamos jogar Pokémon. Cadê o joguinho? Sumiu. Peraí, peraí, ossos do ofício, da live. Acontece aí, o jogo voltou. Hoje vamos jogar o quê? Ori in the Blind Forest. Então pessoal, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do canal. Comenta aí o que você está achando dessa série de Ori aqui, que está sendo feita diretamente da Twitch. Então se você está vendo esse vídeo no YouTube, porque sim, a hora que essa série estiver completa aqui na Twitch, ela será postada no YouTube. Se você está vendo do YouTube, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário o que você achou dessa série. E no link da descrição tem o canal de lives, e aí você segue a gente lá para acompanhar quando tem lives direto aqui do canal. Gente, eu só vou configurar aqui. Vou colocar aqui o celularzinho de lado. Só para eu acompanhar. Para ver como que está. Cadê o negócio? Tudo está funcionando? Deixa eu ver. Vou pôr aqui só para a gente dar aquele iniciar. Monte Ruru foi da outra vez que eu joguei. Eu estou na árvore de Ginzo. Vamos dar aquele playzinho. Pode entrar, parça. Por quê? Foi? Acho que foi. Deixa eu só ver se está tudo ok. Se está tudo tranquilo. Entrar aqui, né? Vamos ver se está tudo... Ai, caramba! Agora que eu... É, se eu não presto atenção, eu nunca vou saber. Cadê o gerenciamento aqui? Pronto, agora vamos lá. E tem que deixar essas coisas, gente. Bem certinho. Depois eu peço para a Dai me falar se está tudo ok. Bom, então o que acontece agora? A gente vai dar sequência. A gente já chegou aqui em uma boa parte da árvore de Ginzo. Eu vou dar sequência nela aqui para a gente já finalizar essa parte. E aí, é só bater ali, ó. Oh, caramba! Tá. Ah, agora que eu vi que o negócio... Vem para cá. Eu não tinha percebido que o negócio descia. Boa! Era essa a intenção mesmo. Mas, gente, que 10x0 é esse? Rapaz! Não, peraí. Agora é questão de honra. Rapaz! É que eu estou... Eu comecei a gravar agora, gente. E aí, como eu comecei... Bateu uma salva de palma aqui para o professor. Oh, muito obrigado! Tá, para lá é o caminho, não é? Oração da árvore de Ginzo já protegeu o elemento das águas. Mas agora ele está corrompido, sujo e decadente. Boa tarde, Jinx! Tudo jóia? Oh, Dai, só depois verifica para mim se está tudo certinho. Porque eu não consigo ver a tela aqui. Coração da árvore de Ginzo já protegeu o elemento das águas. Mas agora ele está corrompido, sujo e decadente. Tá. Precisamos ajudá-lo, curá-lo e remover a podridão dos dois lados. Boa! E tudo jóia. Tudo tranquilo. Eita, quase que eu fiz caca. Ah, tem um save aqui, olha que maravilha. Aí deu bom. Vamos subir aqui. Ai, quase que eu caí. Ah, tá. O caminho. Ah, tá. Tem os dois lados. Tem o lado de cá. Ele tem o lado de cá. Vamos para o lado da direita? Então, vamos lá. Boa, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah tá, já entendi, já entendi, já entendi Vem pra cá Tá, nossa, eu joguei o negócio todo cagado lá em cima Pera aí, pera aí Tenho que entender como é que faz aquele ali Tá Vamos ver pra cá, aqui Tá, eu acho que ele tem que passar pra lá E aí ele vai bater aqui, tá, já entendi Eu tenho que descer Bate ali, filho Cara, não é possível Tá, eu tenho que pular aqui Então, vai, joga lá Ele vai pra lá Beleza Aí eu jogo aqui Ah tá, 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 entendi, entendi Aí joga ali Ah Ah, vamos descer de novo Não foi Agora deixa É, vai ser uma fase, vai ser de uma fase, live de uma fase só Certeza, certeza Certeza Porque, nossa, que negócio difícil que tá É que faz tempo, acho, que é a última vez que eu joguei Aí Aí Aqui Mano, como assim Não, peraí, peraí Agora é questão de honra Tá Ah, tá Agora é só Beleza Demorou, mas foi Demorou, mas foi Um lado eu destruí Vem pra cá E vai pro lado de lá Tá Pra cá, então Opa Ai, sai Pra cá Eu acho que Rapaz, não é possível Agora tem aquele ali Ah Beleza Agora eu só tenho que jogar esse negócio pra lá Mais pra cima Foi Foi Beleza Vamos pra cá, então Agora vai começar É, é muito difícil Você tá louco Aí agora Eu vou fazer o seguinte Isso aqui tá com cara Gente, que eu vou ter que estourar aquele negócio ali Deixa eu salvar Só pra não Não tem problema Eu consigo ver aqui A árvore de habilidades Tá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui Agora podemos restaurar o elemento das águas Agora que ele está reaceso Temos mais Temos mais dois faltando Tá, beleza Então eu trouxe o elemento da água Faltam dois elementos pra gente fazer E aí E aí agora É o desespero, né Ai senhor Socorro, socorro, socorro Gente Ai Ai Socorro, gente Aí Rápido, rápido Ah, não acredito Não acredito Ah, ali já não dá Ah, é sério que volta daqui de baixo? Vamos subir de novo Ah, não, é aqui Cara, aqueles negócios Pra pegar ali é trap, né? Porque não é possível Ai, sobe, 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 sobe Vai Cara Isso aqui é humanamente Ai, socorro Gente Isso aqui é muito difícil Ai Nossa Senhora Uh Você tá louco Que negócio difícil Vai Conseguimos fazer a água voltar Conseguimos fazer a água voltar Nossa Até minha vista cansou nessa Oh Ai A gente viu o boss Tá brava Corujona ficou brava Corujona ficou brava Bom, é beleza Passamos ainda a primeira Vixi Olha o tamanho da árvore Que a gente subiu Pegou Pegou Tá Era a luz que ela odiava Uma luz como a nossa Mas a bondade de ouro Salvaria a criança mais uma vez Legal Eu nem sei onde a gente tá Esperar acordado E vamos ver no mapa Ori Ori Achei que tinha perdido você Para as garras de ódio Estão limpas Mas não temos tempo a perder Precisamos nos apressar O próximo é O elemento dos ventos As profundezas As profundezas das ruínas abandonadas Dentro da floresta da neblina Há uma chave que abrirá seus portões Tá Então a gente caiu Agora a gente tem que ir lá Para a floresta da neblina Objetivo Encontra o brasão dos gulmos Escondido dentro da floresta da neblina Beleza Tá Então Olha Eu subi tudo isso Deus do céu Tome de sarco Deixei umas coisinhas para trás Olha ali Mas não dava Pelo amor de Deus Muito difícil Até dá para descer Sai bicho Não tem o fragmento do mapa Não descemos Então vamos para lá Deve ser para o outro lado Ou tem que descer Só me faltava ter que descer Vai ter que descer Tá Então vamos descer Fica ali na água Tá Ai Desce 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 Tá Caramba Aqui tem alguma coisa Não tem nada Ah Tem que descer mais Caramba Tá Aqui não desce Mano Não é possível Que eu tenho que descer mais Ah ali tem um É tinha que descer Tá Agora a gente desce aqui Ai E desce aqui Deixa eu salvar aqui Tá Agora vamos aqui Para esse lado Bom Pegamos aqui Mais uma chave Agora Será que eu consigo Passar para lá Aquilo era uma pedra mapa Então já dá para Liberar lá Ai Ai não Nossa Senhora Ai caramba Vai Nossa Quase Vou descer Desce De novo Agora Sobe Gente Vocês vão fazer Ideia De como está Meu dedo Nesse exato momento Ai Vai Vai Beleza Vamos para cá Então Já daria para seguir Eu vou Vou descer aqui Para ver se tem alguma coisa Para lá Está vendo Tem um negócio ali Tá Ah Que ótimo Ai Eu consigo pegar o negócio ali Do outro lado Dá para subir dali Não 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 dá Dá para Ir por aqui Bom Passamos pelo menos Essa parte Ali até Tem um caminho Parece Né Beleza Vamos aqui Bom É que ganha os pontinhos Né Ai Não Vamos lá Inserir ali Tá Tem um caminho ali para baixo Que ainda não dá para ir Chega em outro lugar E eu não posso entrar Por aquela entrada Então O objetivo é para a direita Que provavelmente A gente vai ganhar o poder Para poder ir para o outro lado Então Vamos para cá Liberar aqui A A porta da direita Vamos seguir Consegui Então É isso aí Tá O que tem aqui Tá Só Esse bicho Do inferno Será que se eu pular Ali dá para ir Deixa eu ver Se dá para ir Para o outro lado Agora que eu percebi Meu Meu ar Não está Funcionando direito Oi Oi Tá Agora é só Aqui Tá Deixa eu ir por baixo Deixa eu ver O que tem aqui Ah Não dá para ir Então é aquele caminho mesmo Que eu vacilei Acontece Salvar aqui Vai Desencargo Mas gente Que Dificuldade Para fazer Uma subida Vou de novo Gente Meu Meu botão Tá muito suado Vai Vamos lá Aqui Gente Beleza Foi Agora vamos para cá Tá Ah Deixa eu pensar Eu já tenho dois negócios Que eu posso subir Impulso aéreo Permite que eu use um impulso No ar Ah Que bom Tá certo Mas como que eu uso o impulso Pulo duplo Tá Tá Vamos para lá Fechou Conseguimos mais uma árvore Vamos ver aí Ilu era o mais forte Dos espíritos O mais poderoso Já visto Agora ele jaz aqui Transformado em uma árvore Ancestral Vamos ver Acho que esse eu consigo Quebrar as coisas Você aprendeu Você aprendeu o pisão Para usar essa habilidade Pressione A Para pular no ar E aperta para baixo Para cair com força Em direção ao solo Então Isso Beleza Aí Quebra Tá Joga aí Para nós Só isso Só bater O que é aquilo ali? Não recupera Não recupera Eu queria ir ali Mas eu não sei se dá para ir agora Vou descer Ai Ai senhor Aqui liberou alguma coisa? Não Então beleza Então vamos para cá Tá Não tem mais nada para cá Fechou Aqui não tem mais nada? Tem aquele negócio no canto Que eu não sei como é que pega Aí tinha um negócio para cá Que eu também não sei como é que pega E tem para lá Pro lado de cá então Ganhei uns pontinhos Pelo menos Vai 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 Para lá Vai para cá Bom Era isso mesmo que eu queria Era voltar lá atrás Beleza Vamos voltar para lá então E seguir para Por outro lado Beleza Logo logo Nossa Tá um batuque aqui perto de casa Mano Como assim? Eu morri? Beleza 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 Nossa parça Vamos subir ali E agora vamos voltar Pegar Olha já virou até repetitivo essa parte Desce aqui Pega esse daqui Agora eu não vou ser besta Ali embaixo tem alguma coisa? Não Não tem Então vamos subir Beleza Vou fazer um outro elo aqui Porque eu não sei o que vai virar ali Ai Salvar Legal pra caramba Não vou salvar não Porque se eu morrer Eu pego depois aquele negócio Tá Beleza Opa Tá E o que será que é pra lá? Cara Eu preciso entender O que que é isso aqui que eu fiz Permite que eu olhe Tá Mas como que eu uso o impulso? Tá Entendi Não entendi Não entendi nada Pra que que tem esse negócio aqui Ah Esse lugar eu já vi Eu já vi Bom Anderson Era isso mesmo que a gente queria A gente queria abater ali na Vamos lá Vamos lá Cara É muito simples É só subir Será que eu crio outro aqui? Dá pra criar Vai Aí Foi Ótimo Tchau 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 Ótimo Deixa eu ver se pra baixo tem alguma coisa Tem, tem um negócio de salvar Vou descer Porque aí eu consigo recuperar um pouco da minha vida Aí aqui pra baixo Eu acho que não tem mais nada, né? Tem um negócio Ah, tem um negócio na água ali Nossa, tem coisa pra caramba aqui embaixo Tem coisa pra caramba Eu vou tentar o da esquerda ali E aí depois eu desço Não, esse aí não dá ainda pra pegar Por aqui então Deixa eu ver Subir Dá licença E aí, vem pra cá Show Ai Tá Ali em cima tem coisa Mas não dá pra pegar agora Vou dar Não tentava, hein Ué, espera aí Se dá pra ir desse lado Se dá pra ir desse lado, dá pra ir do outro também Tá Vou esperar Beleza Beleza E vem pra cá Tá Eu acho que eu dei uma cortada de caminho brusca, né? Eu não sei se seria bom ir pra direita Porque parece que tem algumas coisas ali Ou se a gente segue Vamos seguir, vai Vamos seguir, vai Tchau